Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Pra série continuar, então, meu, arrebenta o botão de gostei aqui embaixo, se inscreve no canal também, galera, e ativa o sininho, meu, porque o YouTube tá muito bugado ultimamente, galera, e, meu, só vocês podem ajudar a série a continuar, sério, só vocês mesmo, então, meu, por favor, meu, deixa o like, porque vocês sabem que eu tô fazendo uma seleção, hein, de caras pra participar, e só vai participar quem deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Senão não vai ter nada, galerinha, beleza? Então, é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, mano, manda pra três amigos seus, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, porque o vídeo de hoje tá louco, hein, meu Deus do céu! Então, é isso aí, fiquem com o vídeo! Tá, tudo bem, ai, meu Deus do céu, como que eu vou contar essa coisa pro tio Sasuke? Que ele conseguiu matar o Yawabi, que droga, que droga, que droga! Tô pensando em entregar essa marca pra ele, eu não posso deixar mais ninguém morrer por causa dessa marca! Quem vai ser o próximo? Eu não sei, o... o... o Shikadai, não sei, a Sarada, a Choney, sei lá! Quantas pessoas ele vai ter que matar pra ele pegar essa marca? Eu não posso deixar as pessoas mais sofrerem por causa de mim! Eu acho que eu vou entregar essa marca pra esse Momoshiki logo, pra ele deixar a gente em paz! A gente viveu um pouco! Meu Deus do céu, não dá, não dá! Cadê as coisas do casamento? Ah... 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 Tio Sasuke! O quê? Cadê as coisas do meu casamento? Tô atrás de você! Cadê as coisas do meu casamento? Não é do aniversário do Saruto? O quê que tem? É hoje, hein? Lembra, a gente tem que fazer a festinha rapidão! Vamos! Tô preparando aqui pra colocar a roupa pra ele, lembra? Vamos, mas tio Sasuke, e as coisas do casamento? Tá escondida, ó... Eu até fiz... Vem cá, vem cá! Vem cá, vê se tu vai gostar, ó! Vai tá aqui dentro, ó! Ó, vai ser aqui dentro onde vai tá o presente! Não, eu não coloquei o presente ainda! Ah, você vai dar um presente pra ele? Olha os bolos que eu fiz! Hum, bolo de morango! Hum, 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 hum! Não vai ficar aqui sentado o dia inteiro comendo também, né? Hum, hum, bolo de morango! Não, depois, tá! O que que tu queria falar que eu tava ouvindo aí de baixo? Bom, tio Sasuke, eu tô pensando em uma coisa! O quê? Eu tô pensando seriamente em entregar a marca pro Momoshiki! Não, faz isso não! Pelo amor de Deus, tudo senão pode acabar com isso! Tio Sasuke, eu não tenho outra alternativa! Você não sou que o Awa morreu bem na minha frente? Não, faz isso! Pelo amor de Deus! Um dos meus amigos de escola morreu na minha frente por minha culpa! Ah, droga, droga, droga! Tá, olha só, Boruto! O quê? A gente tem uma peça com a gente, então... Você é a segunda peça, então você não pode entregar a única peça que a gente tem pra ele, entendeu? Uma das únicas peças que a gente tem! Você fala pra gente entregar o Kawaki antes? Não! De entregar o Kawaki, o quê? Você fala pra fazer o quê, então? A gente ficar com essas peças e a gente arranjar algum jeito, entendeu? De derrotar ele! Ele vai derrotar mais pessoas, ele vai matar mais gente! Quem que ele vai matar o próximo? Não sei, você! Mas e se você entregar pra ele? Ele vai matar todo mundo do mesmo jeito! Eu não sei o que fazer, Tio Sasuke ficando meio louco! Louco é você querer entregar coisa pra ele, sendo que ele vai fazer as mesmas coisas, só que pior, porque ele vai ter poder e você vai estar fraco! Você vai estar nos pés dele! Ai tá, você tem algum plano, alguma coisa em mente? Eu não tenho nada em mente, por enquanto, nada! Ai meu Deus, o mundo podia voltar a ser como era assim, né Tio Sasuke? Olha aqui! Né? Lembra? Ai, eu era só uma criança, eu não tinha preocupação nenhuma! A minha preocupação era jogar baralho ninja com meus amigos! Lembra dessa época aqui? Quando você veio com a roupa do Hokage atrás de mim pra treinar? Eu não tava com a roupa do Hokage, tá? Ah, é porque tava frio! E eu tava sem camisa, tá bom? A gente tava com a roupinha do Hokage sim! É só porque tava frio! Ah, é? É, eu nunca quis ser Hokage! Uhum, uhum! Eu nunca quis ser Hokage, Tio Sasuke! Uhum, uhum! Você tá me irritando? Não, não, calma, vai, vamos indo, vai! Tá, tudo bem! Já que a gente não tem muito o que fazer, a gente tava pensando em uma coisa, Tio Sasuke! Hum? E se a gente usasse o Kawaki como uma isca pra tentar derrotar esse cara? Porque de poder comigo ele não aguenta, e com você também não! Se a gente usar o Kawaki como uma isca, aí a gente derrotar ele de uma vez por todas! Verdade, você tem razão! Sei lá, a gente coloca o Kawaki no meio do lugar, aí quando ele for pegar o Kawaki a gente usa o nosso poder ao máximo nele! Sim, ele vai tá descuidado, só que a gente não pode matar o Kawaki, você tem que lembrar disso, né? Ah, é verdade! A gente não acha nenhum jútuo pra tirar isso! Ai, meu Deus do céu! Que que é isso? Eu que te pergunto! Que que é isso, Tio Sasuke? Vem aqui! Que que é isso? Eu não vi, não vi isso! Você deixou essa menina dormir em casa! Eu não sabia que eles estavam aqui! Eu pensei que o Saruto foi dormir lá, aí ele falou pra mim! Mas por que você deixou ele dormir na casa dela, ele é uma criança? Eu sei, mas eu falei! Ele é uma criança que eu falei! Para de me dar choque! Por que você deixou ele dormir lá no mar pra deixar pra mim? Eu não sabia, Boruto! Você sabe quem é a mãe dessa menina? É a Tsunade, eu sei disso! Ela começou a quebrar a gente! Ai, meu Deus do céu! É seu filho, vai lá falar com ele! Ai, é seu neto! Vai lá falar com ele, vai! Anda! Senhor Saruto! Por que você tá com a Tsunade aí? Ai, meu Deus do céu! Ele não tá nem ligando pra nada! Saruto! Nossa, papai! Pra que gritar tanto, meu Deus! Que foi? Saruto! Ai, que foi, vovô? Para de gritar, eu tô com dor de cabeça! Ah, tá! Olha aí quem tá aí contigo, né? Ah, por que ela dormiu aqui? Você que devia falar isso! Por que ela dormiu aí? Ah, a gente ficou treinando aqui a mais tarde e ela com medo de ir pra casa dela sozinha! Ela dormiu aí! Saruto! Eu tô contando até três! Eu vou ali ver uma coisa e quando eu voltar eu não quero ver nenhum de vocês dois aí, Saruto! Porque a mãe dela é a Tsunade! Ela é a quinta Hokage! É bom vocês saírem correndo daqui! Tio Sasuke... O quê? Aqui não... Era de outro material? Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu ver... Cadê meu material? Não era o material que dava choque isso daqui? É, cadê o material? Ah, 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 ah... O quê? Tio Sasuke... Tô lá! Kawaki! Como que ele desapareceu sem do nada? Droga, será que é uma ilusão, ilusão, alguma coisa do tipo? Não, 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 não... Me bate, me bate, me bate! Não, não é uma ilusão, é verdade isso! Como? Esse material, Tio Sasuke? Impossível, impossível! Parece que ele é uma material do seu Chobaku Tensei! Sim, mas isso aí também o Kawaki sabia fazer, lembra? Será que... Mas como? Ele tava no meu Tenro, não era pra ele conseguir fazer nada com o Chaka! Como que isso é possível? Eu não sei que ele tava esperando o gatilho fora dessa prisão aí... Ele sabia fazer clones também, não sabia? O Kawaki conseguia, mas... Será que ele tinha algum clone fora daqui ligado a ele? Ai, eu tô... Não, 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 não... Não é isso, Boruto, não é isso, não é isso, não pensa nisso! Não pensa nisso! O que? O que você tá pensando, Boruto? Não pensa nisso, não pensa nisso! Boruto! Bom... Ele tinha uma ligação com uma pessoa, não tinha? Sim, sim! E se essa pessoa... Ele controla as ações dessa pessoa ainda, já que ele tá meio que ligado por um Jutsu com ela? Você tem razão! Não, não, pode ser! Eu não, eu não acho que a Sarada seria capaz de fazer uma coisa dessa! É impossível, é impossível! Não, 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 que droga! Tá, tu sabe que eu vou atrás dele, eu vou tentar achar ele que ele não deve estar tão longe daqui, tá bom? Saruto! Ah, cadê o Saruto? Ele já saiu daqui? Ah, ele já saiu? Já! Saruto! Nossa, papai! Tô indo embora! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! E você, próxima vez, certifique-se se ele não tá trazendo ninguém pra casa! Eu vou ver dessa vez, eu vou brigar bastante com ele depois também! Ah, ele vai brigar, sim! E as coisas do meu casamento? Ainda não me contou onde tá! Ah, tá escondido no lugar, depois a gente mostra pra você! Mais uma coisa, Tussaski! Hã? Se for realmente o que eu tô pensando que é, você sabe que eu não vou conseguir casa com a sarada desse jeito, né? É, então! Ai, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, tá bom! Eu vou lá, Tussaski! Aonde esse cara pode ter ido? Aonde esse cara pode ter ido? Tá, Romara Ponte, já, isso é bom! Aonde esse cara pode ter ido? Aonde, 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 aonde? Ah! Ah, ele não deve tá tão longe daqui! Ele não deve tá tão longe daqui! Ah, ele devia tá fraco! Ah, 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 ah! Ah, você... Como você saiu da prisão? Ah, 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 ah! Eu tenho meus meios, né, Boruto? Você sabe disso, eu tava cansado de ficar lá! Você sabe que eu tenho meus meios! Ah, como você saiu de lá? Você tava no Tenron, seu maldito! Ai, eu sei, mas eu consegui! Você não conseguiu... Você descobriu logo logo o que aconteceu Você não conseguiu sozinho Alguma coisa você fez Quando você descobrir Vai ser tarde demais Mas uma coisa eu tenho que te dizer Eu não aguento mais suas falas Eu não aguento mais sua voz Entrando na minha cabeça todo dia Quando você fala com quem é seu tio Sasuke Eu não aguento mais Eu não aguento mais O que você vai fazer seu maldito Tá vendo sua pobre casa O que você vai fazer com ela Não, não Não, não, não Por que Por que você fez isso Kawaki Gostou Fica mais bonito assim Olha só As portas Todos os tapetes aqui A minha casa Como que você ouve Olha essa roupa Fazer isso na minha casa Kawaki Tudo que eu construí Tudo que eu batalhece Tira essa roupa Você não é digno De ter isso Tira isso Cala a boca Que eu sou o dono disso aqui agora Contemple o novo Hokage Pessoal Ai, droga Cala a boca Tensegamu Eu vou acabar com você Tá sendo consumida, droga Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Tudo que você ama Kawaki Eu vou acabar com tudo Que você mais ama Sai, sai daqui Sai, sai daqui Sai, sai Tudo Cadê você? Cadê você? Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Smuruto Vem cá Eu não devia ter feito isso Na minha casa Agora onde os meus filhos vão morar? Aonde? As pessoas que eu amo Tudo que eu tinha construído Tava ali Tudo que eu tinha construído Tava ali Seu maldito Seu maldito Gostou do presentinho? Seu maldito Você consegue me perguntar Mas Eu vou te falar uma coisa O fim está próximo pra você Eu vou acabar com esse cara Olha o que ele fez na minha casa Ele Ele acabou com tudo Com todos os meus sonhos Com tudo Agora E agora E agora Não, 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 não Eu vou acabar Com esse cara De uma vez por todas Ele conseguiu Despertar uma raiva em mim Que nunca tinha Despertado antes Ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Quando ele achava que eu era forte Sem ter essa raiva Agora ele vai ver O que é um Boruto Com toda essa raiva Eu vou acabar Com a vida dele